Oi, oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Isabela, eu sou o Léo e a gente aqui do canal MyPatch. Pessoal, a gente teve uma dúvida frequente sobre como é ter um bordecai, né? Então a gente resolveu fazer como é ter um bordecai em apartamento. Isso, galerinha, essa é a novidade que tá tendo na nossa vida agora e a Isabela vai falar um pouquinho mais sobre ela. Recentemente a gente teve que se mudar de uma casa com terreno de 1.600 metros quadrados pra um apartamento de 50 metros quadrados. É, galerinha, em 50 metros quadrados dá pra ter um bordecai? Pois é. Muitos de vocês que viram aí nosso vídeo anterior já tinham ouvido falar, ouvido a gente falar que é possível sim ter um bordecai em apartamento. Então hoje a gente tá aqui pra falar sobre a nossa experiência própria. Então, o grande problema é que a galera coloca uma... sei lá como eu posso falar... Existe um grande mito ao redor de... Aqui, etc, 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 etc... Sabe o quê? Você tem que conduzir o cachorro do lado positivo, independente do ambiente que você vive. Então dá pra ter um bordecai em uma kitnet. Inclusive tem o Rafael, que se estiver vendo o vídeo, foi um dos que motivou a gente a ter um bordecai. E a gente tinha um bordecai em uma kitnet com um filho de 2 anos e a esposa. Então dá pra ter um bordecai. Isso. Quando a gente fez essa mudança, a gente teve que adaptar um pouquinho a nossa rotina. A gente já fazia vários passeios por dia com a Tóquio. Pelo menos uns 3 por dia. Mesmo morando em uma casa com terreno de 1.600 metros quadrados. Porém, em apartamento a situação mudou um pouco, porque não dá mais pra abrir a porta e deixar o cachorro à vontade correr e brincar sozinho. Isso não acontece numa casa de 50 metros quadrados. Então a gente tá tendo que sair com a Tóquio com bastante frequência. Pelo menos umas 5 vezes ao dia. E não simplesmente pra ela fazer as necessidades dela, um passeio de 10 minutos não. Passeios bem longos, com encontros com outros cachorros, pra deixá-la socializar, deixá-la brincar e gastar um pouco da energia mental e a energia física que ela tem. Justamente. E a gente vai aproveitar esse gancho pra responder a pergunta da Júlia. Ela perguntou se é possível fazer 3 passeios. 1 de manhã de 30 minutos, 1 de tarde de uns 10 minutos mais brincadeiras e 1 de noite mais longo de mais ou menos 1 hora e 30 mais brincadeiras. Pode dar certo? E aí, Isa, o que você acha? Pode dar certo? Pode, pode dar certo. Mas na verdade o que importa não é a quantidade de passeios exatamente ou quanto tempo de passeios você vai passar por dia tendo com o seu cachorro. Existem estudos que explicam que o cachorro precisa de pelo menos 4 horas de atividades diárias. E essas atividades não necessariamente precisam ser feitas com o dono, com o tutor. O tutor precisa disponibilizar atividades pra aquele cachorro fazer durante o dia pelo menos 4 horas. Mas isso não quer dizer que você tem que passar 4 horas seguidas, 4 horas brincando com o seu cachorro o tempo todo. Não quer dizer isso. Então o que vale frisar é que você deve bonificar o comportamento positivo do seu cão e ignorar o comportamento negativo dele. Então se o seu cachorro tá fazendo alguma coisa de ruim, mordendo os móveis, latindo em excesso, mais algum exemplo? É, você tem que ignorar esse comportamento. Você tem que ignorar. Ignora os comportamentos negativos, literalmente. Não pode nem brigar com ele. Isso não faz! Tá completamente errado. Você vai induzir o seu cachorro a fazer aquele comportamento outra vez. Porque no pensamento do cachorro... Tá ganhando atenção. Tá ganhando atenção. E se ele tá ganhando atenção, ele vai repetir. Exatamente. Então, o segredo é, pra ter um border collie em qualquer espaço, um espaço grande ou um espaço pequeno, é você saber falar a linguagem dele. E a linguagem do cachorro é, você tá dando atenção pra ele e ele tá feliz. Então se ele tá fazendo alguma coisa que você não gosta, tente ignorar esse comportamento. E se ele tá ali, quietinho, no momento que ele precisa ficar quietinho, não ignora o cachorro. Vai lá, faz um carinho nele de vez em quando, dá petisco, incentiva o comportamento positivo dele. E aqui no apartamento, a gente vai dar algumas dicas de alguns produtos que a gente utiliza aqui na casa pra deixar a Tóquio distraída. Então, a Isa tá trabalhando em home office agora, então às vezes ela tem alguns momentos de reunião e ela precisa que a Tóquio fique bem quietinha. E alguns produtos ela vai mostrar aí pra gente, que é o... Então, gente, o que eu costumo usar dentro de casa são só alguns exemplos, tá? Essa aqui já tá toda comida e nojenta, mas orelha de boa e orelha de porco. São muito bons, são naturais e são muito bons pro cachorro ficar distraído, eles amam isso. Então, eu recomendo muito, é super baratinho em qualquer pet, é bem barato. Acho que é uns R$3,50, uma orelha dessa. É menos até, até menos de R$3,00 você encontra, tá? Então, são artefatos que ajudam bastante e que a Tóquio e qualquer cachorro que, pelo menos todos que eu conheço, gostam muito, tá? A gente costuma usar dentro de casa também os famosos Kongs, que servem pra enriquecimento ambiental, porque estimula o faro do cachorro, estimula o instinto de caça. Então, o que a gente faz? A gente coloca aqui, a gente usa esse alimento completo que é a barf, são as almôndegas barf. É um alimento completo, natural, crua e biologicamente apropriada. Então, a gente congela a barf, que são essas almôndegas aqui dentro, junto com o pé de galinho crum também. E depois a gente dá pra Tóquio. E ela fica ali horas entretida e é uma maravilha, ela gosta. E depois ela fica tão cansada daquele estímulo mental e sensorial que ela acaba dormindo. Então, é muito interessante, tá? E outra coisa, se você não tiver condições de comprar um produto como esse, um exemplo bem simples e de custo quase zero, é você cortar uma garrafa pet em vários furinhos e colocar a ração que o cachorro come dentro. Então, você vai colocar a ração e fazer furos com que a ração possa sair por esses furinhos e jogar na casa. O cachorro vai começar a brincar com essa garrafa pet e ele vai ser bonificado quando a ração sair. E é um custo muito barato, muito, muito barato. Isso, e eles ficam horas entretidos com isso. Só tem que tomar cuidado porque às vezes garrafa pet e o cachorro fica jogando, se você mora em apartamento, talvez não seja uma boa ideia. Mas uma outra opção também é cenoura. Tem alguns cães que eles gostam de cenoura. Crua mesmo, tá, gente? Sempre o alimento cru que é o melhor para o organismo do cachorro. Uma outra opção também é pé de galinha. Pé de galinha, ela é rica em colágeno e é muito bom para os cachorros, tá? Muito bom mesmo. Além de ser um desestressante para eles, né? Lembrando que os cachorros, eles não têm estresse, mas eles necessitam de uma distração premiada, vamos dizer assim. Isso. O instinto da caça, o instinto do faro e tudo isso que eles teriam na natureza, eles começam a ter dentro de casa e isso torna os cachorros mais equilibrados, com comportamentos mais equilibrados. Lembrando que o pé de galinha, ele deve ser cru, tá? E ele pode ser a temperatura ambiente, tá? Tem algumas pessoas que congelam também, tipo um sorvetinho de pé de galinha para o cachorro. Eles adoram. Principalmente em dia de calor, eles gostam muito. Isso. Só que todo alimento cru, pessoal, carnes, tá? Carnes e frangos, qualquer alimento cru, precisa ter o congelamento profilático. Que são pelo menos três dias aí de congelamento, dependendo da carne, mais tempo também, tá? Por mais que você vá dar em temperatura ambiente, tem que congelar antes. E a gente vai deixar aí na descrição do vídeo algumas opções de blogs de pessoas que falam sobre alimentação natural, isso que a gente está falando aqui. Nós não somos especialistas, mas a gente está colocando aqui na descrição do vídeo algumas das nossas fontes de informação para vocês poderem se informar o que tem mais. Lembrando que para ter um bordé coli é necessário pesquisar e conduzir o comportamento para o lado positivo, tá, gente? É isso aí. É isso aí. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se inscrevam aí no canal e deixem os comentários nos vídeos que a gente vai responder ao longo das nossas próximas publicações, tá bom, pessoal? E se você quer dar alguma dica para um vídeo para a gente poder gravar para vocês também, coloca aí nos comentários. Se você tem algum amiguzinho peludo, compartilha. Vai que o tutor dele está precisando desse vídeo. É verdade, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.